Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. E hoje eu trago uma notícia triste do falecimento do nosso amigo, colega, Chico Lessa, músico Capixaba, muito envolvido com a cultura Capixaba desde a época dos festivais, desde a época da Bossa Nova, nos anos 60, 70, 80, envolvido também com o Clube da Esquina, do Milton Nascimento, e a gente sente muito mesmo e pede a Deus que ele esteja em lugar melhor do que nós, e que a família se sinta abraçada e confortada por esse projeto, o Memória Capixaba. Tem fotos incríveis com o Chico Lessa na pousada dele, ali em Jesus de Nazaré, que a gente tirou mais ou menos há uns dois anos atrás, e depois eu vou postar no grupo do Memória Capixaba no Facebook, ok? Então, gente, esse é um fato triste de hoje, dia 30 de abril de 2024, falecimento do nosso colega músico Chico Lessa. E agora a gente vem com nossas pesquisas, a gente continua, né? Trazendo agora essa linda pesquisa que nós encontramos na internet da revista Capixaba. Foi uma revista muito famosa, gente, que circulou em Vitória nos anos 1960, 1970. Infelizmente é mais uma das revistas que nós perdemos, como a Vida Capixaba, depois a revista Capixaba, são revistas diferentes, né? E essa revista é linda, colorida, com muitas matérias, muitas fotografias, textos incríveis. Mas infelizmente, né? É uma revista que não existe mais, só mesmo na nossa lembrança, na nossa memória. Papai tinha uma que ele guardou durante muito tempo. A revista está comigo, né? Que fala da inauguração do estádio do Santo Antônio, da partida entre o Santo Antônio e o time do Botafogo, que era o time campeão brasileiro, do Garrincha, de Diz, a Galo, que o papai jogou contra esse time na inauguração do estádio Rubens Gomes, o estádio do Santo Antônio em Vila Velha, ainda nos anos 50, né? Então, essa revista continua comigo, né? E essa revista, de 1969, ela trata do verão de 69. Maravilhoso verão de 69, que fala sobre a praia, né? Diversão. O que aconteceu no verão de 1969, com textos de Mariana Caliste, com fotos do Paulo Bonino e do Valino Rodrigues. E o texto é simples, pequeno, eu vou trazer para vocês aqui, muito legal. Tem fotos incríveis aqui das lindas moças capixabas em Guarapari. E o texto é assim, chegou o sol permanente, A água é uma delícia e a alegria é uma só, em Maruípe, Praia da Costa, Guarapari, Manguinhos, Piuma, Marataízes, e em toda parte do Espírito Santo, neste momento capixaba, por excelência, que é o verão. Rico de surpresas e generosidade, generosamente matizado das cores modernas dos biquínis, o verão aí está como um imperador romano dominando tudo e todos. Texto do Mariana Caliste. Centro de interesse do turista brasileiro que vem ao Espírito Santo, o verão deixa de ser uma das estações do ano e se transforma em um estado de espírito, né? Como é o caso de Vitória e Vila Velha, Guarapari, Jacaraípe e Marataízes, principais pontos de atração do veranista. Todos os anos, gente, e multiplicando-se a cada nova temporada de calor intenso e aqueles a menos ventos marítimos, né? Romarias de pessoas buscam o litoral capixaba, desde o habitante do Espírito Santo até dos pontos mais distantes do Brasil, como Recife, Manaus, Curitiba e Porto Alegre. Este ano, 1969, quando se intensifica uma política de turismo brasileiro, o Espírito Santo está oferecendo como organização que se aprimora em vantagens aos seus visitantes através da variedade e também de uma crescente comodidade. Hoteis, estradas que melhoraram, né? A hotelaria melhorou, a gastronomia melhorou, o atendimento melhorou, os serviços também melhoraram, né? Havia nessa época realmente uma política nacional de turismo, né? E Guarapari estava na rota, uma rota principal passando entre São Paulo, Rio e Bahia e também para as Minas Gerais, né? E Brasília, etc. Então, o Espírito Santo era uma rota importantíssima do turismo brasileiro no final dos anos 60. Ainda com vários empreendimentos imobiliários, né? Como a Praia do Morro, em Guarapari, né? E outra, a Setiba, né? Com hotelaria tudo novo, né? Meaípe, etc. Multiplicaram-se as rodovias que ligam o Estado a outros principais centros populacionais do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. A receptividade cresceu de qualidade. Criaram-se manifestações para o programa, motivações, perdão, para o programa de turismo, hospedagem e alimentação, que deixaram de ser um problema para satisfazer sem limites o nosso visitante. Aí as gatinhas da época, né, gente? Hoje são todas vovós, né? E o turismo encontrará no verão capixaba algumas vantagens que poderá receber durante todo o resto do ano. Então ainda havia, né, uma expectativa auspiciosa de que o verão poderia se estender por todo o ano. Hoje em dia, né, é 40 graus o ano inteiro. Então, o turista que vier ao Espírito Santo hoje, né, ele pode se divertir pelo litoral capixaba, que é imenso e lindo, né, durante o ano inteiro. A gente não tem inverno aqui, não temos mais inverno, né? A cortesia permanente do capixaba é um atrativo para o nosso verão em 1969. A versatilidade da nossa cozinha generosa que surpreende paladares, um mar de esplêndidas maravilhas, o carinhoso artesanato e o progresso surpreendente que se soma à presença das tradições desse povo de 450 anos de idade. O verão capixaba é uma explosão de emoções que se manterão até o próximo ano, até o novo verão. E está aí a matéria com a assinatura do Marrião Caliste, com fotos do Paulo Bonino e do Valino Rodrigues. Para a revista Capixaba, de 1969, né, incrível revista que está aqui, algumas de suas capas, né, gente, que eu andei colecionando ao longo desses anos todos, né, sempre com lindas mulheres nas capas e matérias incríveis também sobre o desenvolvimento das cidades, né, a gente vê aqui Colatina, Guarapari, muita propaganda também, né, tinha coluna social, coluna de política, de lazer, de turismo, né, de culinária. Realmente era uma revista muito bacana que infelizmente não existe mais e a gente só tem a lamentar, né. Mas de qualquer jeito a revista está aqui, vocês podem dar uma lida aqui em toda essa matéria que eu fiz há alguns anos atrás, em 2014, né, a revista Vita Capixaba, de Álvaro Pacheco e Odílio Costa Filho, foi lançada em 2 de março de 1967 no Hotel Canaã, no antigo Hotel Canaã, no edifício Getúlio Vargas, na Praça Costa Pereira, edifício que infelizmente está abandonado, caindo aos pedaços, um lindo edifício, grande pra caramba, está lá abandonado, do lado do teatro Carlos Gomes, uma pena, né. Álvaro Pacheco foi editor industrial gráfico e poeta e lançou recentemente a revista Capixaba, no Espírito Santo, e acaba de lançar a revista Tijuca, no Rio de Janeiro, ambos de bom padrão profissional e técnico. A revista era muito bonita, eu tenho uma revista até hoje em casa, a revista muito bem diagramada, muito colorida, com muitas fotos, muitas matérias, uma revista incrível mesmo, muito boa revista. Quando voltar de sua próxima viagem à Europa, Álvaro Pacheco arrematará os planos de novas publicações. Então é isso, gente, essa matéria está completa no nosso canal do Memória Capixaba no Facebook, né, e também trazendo esse vídeo aqui rapidinho para a gente analisar o texto, analisar também a revista no verão de 1969 e também dar uma olhada nas lindas Capixabas que aparecem aqui na praia, especialmente em Guarapari. Os biquínis da época, né, você vê que são meninas de 16 anos, está vendo? 15, 16 anos, né. Ó, o pessoal surfava, você acha que não? Surfava nos anos 60, o pessoal surfava sim, as moças surfavam sim, né. E está aí, ó, o pessoal pegando praia e o Mariano Caliste com essa reportagem incrível, com fotografias do Paulo Bonino e do Durvalino Rodrigues para a revista Capixaba, da matéria verão de 1969 para a revista Capixaba. Então, valeu, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, sempre trazendo esses vídeos curtos aqui, vídeos longos também, dependendo do assunto, né. E depois eu vou fazer um vídeo falando somente sobre a publicação da revista Capixaba e também da revista Vida Capixaba, que é uma revista dos anos 30, que pra mim é a revista principal, a principal publicação do Espírito Santo foi a revista Vida Capixaba, sem dúvida nenhuma. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.